A TN do Brasil vende informática, mas não é que vende, sonha, embrulha, recebe, dá preço, não. Aqui eles entendem de informática, o que é maravilhoso aqui, toda semana que a gente vem, né Fernando, é incrível. Sempre tem coisa nova. Cris, olha isso que chegou, essa é a novidade, toda semana tem novidade, então existe de melhor e mais novo no mercado a TN do Brasil, com certeza. É o 486 DX4, ele baixou o preço, ele está com 100 MHz de velocidade, monitor Super VGA Color Gold Star, placa de vídeo Vesa Local Bus, por R$ 1.650, ou R$ 7.322,80. Gente, bárbaro, esse preço é R$ 10,00, isso é o que tem de melhor, acabou de desembrulhar. Esse aqui é o 486 DX2, de 80 MHz também, mesma configuração que o outro. Mesma configuração, por R$ 1.495, ou R$ 7,00 de R$ 292,48. R$ 0,48, posso contar? Isso. Tá bom, vem aqui e chora depois. Placa US Robots, placa de... Placa US Robots, essa placa está fazendo um sucesso fantástico, a gente tem vendido muito, o preço dele é imbatível, R$ 185. Não existe, não existe mesmo, e olha... O DX4 também é imbatível, não tem ninguém que tem preço melhor que ele. Comprou qualquer máquina, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, isto aqui, olha, grátis, um curso. Um curso de MS-12, introdução à informática, ou três horas de treinamento básico. Olha, esses caras aqui são nota 10. Rua, não deixa eu falar rua, vou te falar, promociona até sexta, dia 12, segunda, sexta, das 8h às 20h, sábado, das 8h às 3h, domingo, não abre, rua Serra do Japi, 1526, 10. Mandar o telefone, Fernando. 941-7889. Tá tua pé, esses caras aqui são 10. Impedido.